A residência é uma etapa fundamental para o futuro médico e a PUC se orgulha de formar mais uma turma. Dois médicos concluíram na terça-feira uma residência médica em Medicina da Família e Comunidade. O número de concluintes é reduzido, mas essa já é a sexta turma dessa especialização, que é de extrema importância para a saúde pública. Ele vai ter o compromisso diretamente com a comunidade, fazendo um atendimento integral à saúde, utilizando esse atendimento dentro dos ciclos de vida, utilizando desde a promoção até a reabilitação. Com isso a gente tem a medicina feita, centrada na pessoa, junto à comunidade, mas o vínculo com a família. Então ele é um médico de família e comunidade, ele tem na família também a base do seu atendimento. Este programa de residência foi realizado em uma parceria da PUC Goiás com a Santa Casa e com a Secretaria Municipal de Saúde, buscando oferecer uma formação mais humanizada para os profissionais. É a oportunidade que o curso tem de colocar esses alunos em contato com a comunidade. A residência em Medicina da Família e Comunidade, realmente ela tem uma ênfase muito grande no sistema único de saúde, os alunos estão na unidade básica e é de fato a essência do curso de Medicina da PUC. Durante a residência, os médicos atuaram em diversas unidades públicas do município, além da Santa Casa e de uma unidade escola construída para o curso na Vila Mutirão. Uma das profissionais que comemorou a conclusão desse momento importante de sua carreira, após muitos obstáculos, foi a Sara, que é a egressa da PUC Goiás. Hoje é um dia bem marcante porque a residência sofreu alguns probleminhas. Depois de muita persistência, a gente queria continuar até pelo plano de ensino que agradava muito a gente. E aí eu e o Luciano, a gente conseguiu finalizar a residência, então é um momento muito importante para nós. O programa de residência beneficia tanto os residentes, que colocam em prática seus conhecimentos, quanto a comunidade, que será a partir de agora acolhida por esses profissionais qualificados. É um curso bastante interessante poder atuar na comunidade, realmente com pessoas que realmente estão precisando daquele atendimento, se relacionar com várias pessoas de níveis sociais diferentes. Eu pretendo atuar nessa área, se possível pegar também alguma preceptoria, lecionar nessa área também.